Olá galera, bem-vindos a mais um vídeo desse canal Gente, deixa eu atualizar vocês, pra quem tá acompanhando a saga da mudança deve estar perdido Porque o último vídeo aí foi da mudança, né? E meu celular descarregou, eu não consegui gravar na estrada, foi muito corrido, muito tumultuado Eu não consegui gravar muita coisa, eu gravei o que eu consegui Mas enfim, chegamos, já estamos aqui em Goiânia, já estamos na casa nova Estamos nos adaptando, instalando, né? Nos instalando Tentando seguir a vida, porque a gente parece que não segue tiroteio perdido, não sabe onde tem nada E enfim, até a gente se situar demora um pouquinho mesmo Já estamos aqui tem uns dois dias, eu não gravei pra vocês porque, como eu falei, muita correria, muita coisa pra resolver Aí hoje tá eu e o Wesley só aqui, o Theo ficou com meu pai lá em casa A gente tá indo na rua resolver umas pendências, umas papeladas, uma coisa nossa Tem que buscar a nossa cama, tem que buscar a cama do Theo E conforme as coisas forem chegando, eu vou mostrando, vou gravando pra vocês, vou juntar tudo isso num vlog E aí eu quero ver se eu faço um tour da casa também, que vocês estão pedindo pra conhecer a casa nova Só que o vídeo do tour eu quero fazer separado, não quero fazer em vlog, sabe? Vai ficar um vídeozinho separado só do tour, pra poder mostrar tudo direitinho pra vocês Então é isso, gente, a atualização era essa, eu vou mostrando as coisas conforme for acontecendo Eu peço um pouco de paciência porque tá puxado aqui O Theo chegou aqui, o clima aqui é outro, é mais frio E aí ele já gripou, ele tá bem enjoado, então tá, sabe? Tá bem puxado pra mim Mas vai dar certo E aí eu tô indo ali na rua agora Vou mostrar um pouquinho aqui do nosso caminho aqui pra vocês, como de costume E eu vou mostrar umas coisas conforme forem acontecendo aí E vou juntar tudo num vlog Voltei, meu povo, com atualizações pra vocês Como eu disse, íamos buscar a cama, buscamos A minha cama já chegou, tá, que cheia de bagulho E o guarda-roupa com a cama do Theo também já chegou Por enquanto vai ficar tudo aqui nesse quarto Porque meu pai tá usando o outro quarto Então por enquanto vamos ficar todos aqui E tá aqui, gente Vocês não tem noção da luta que foi pra trazer esse guarda-roupa Pra entrar com ele aqui nesse quarto Porque as portas aqui, ó, são bem pertinhas, bem pequenas e pertas um da outra, tá vendo? Então não tinha espaço Foi luta Mas conseguimos E agora eu tô aqui E eu vou começar a organizar as coisinhas do Theo no guarda-roupa Porque olha o tanto de bagunça que tem atrás de mim aqui Olha em cima da cama É a vida de quem tá mudando, né? E é isso, gente Agora eu vou organizar ali aquela bagunça Eu vou filmar um pouquinho pra vocês E eu vou trazendo atualizações, tá? Assim conforme as coisas forem acontecendo E aí E aí E aí E aí E aí E aí Gente, Deus tá fazendo o milagre da multiplicação aqui nesse guarda-roupa Olha o tanto que diminuiu a bagunça que tava atrás de mim Aí eu já coloquei uns lençóis ali, ó Tapetes Aqui eu coloquei as roupinhas do Theo, aliás, ali E aí eu tô tentando enfiar umas roupas minhas ali E umas duas linhas que eu vou colocar aqui A gente vai dividir esse espaço Porque Por enquanto, né? Não comprei meu guarda-roupa Então a gente vai colocar as roupas que a gente mais usa aqui Pra facilitar Porque nas malas fica muito amarrotado, sabe? Aí eu vou tentar enfiar aqui roupas Vamos ver se vai dar certo Mas Deus tá sendo bom, viu? Guarda-roupinha até que tá Então bora continuar Atualização, gente As roupas que estavam nas malas Eu dobrei e coloquei aqui As minhas, as do Esli Ali tem alguns lençóis, tapete As do Theo tá na gaveta As malas já estão vazias Ainda tem algumas caixas com roupas e sacos Porque acho que não vai caber tudo Mas ali é o que a gente usa no dia a dia Já tá bom Porque aí já diminuiu bastante a bagunça Que tava aqui no chão Ali eu tenho que dar uma arrumada em cima ali Porque aí tá um colchão em cima do outro Porque esse colchão vai ficar na caminha do Theo Que ela é acoplada aqui, ó Essa cerâmica, gente, temos que trocar Tá toda ralada, toda velha, tá vendo? Mas isso aqui é pra depois O foco agora é se estabilizar aqui Mas ó, tô feliz Soube quase tudo Legal, né? Muito bom Voltei, meu povo Hoje já é outro dia Aqui tá chovendo Agora é bem cedinho Tá chovendo, o Theo tá aqui Fala oi Oi, fala oi Fala oi Oi O que que você ganhou? O que que você ganhou? A rodinha A rodinha do que? A bicicleta A bicicleta A bicicleta dele tá aqui atrás E a gente veio aqui na rua Pra comprar os parafusos da cama Que faltou Pra montar a cama Aí hoje a gente vai terminar de montar a cama dele E o guarda-roupa Pode botar as portinhas E viemos comprar a rodinha da bicicleta dele também Então é isso Só atualizando vocês mesmo Nosso vlog do dia E tá chovendo, gente Desde cedo Choveu bastante Tá bem friozinho Tamo indo Gente, chegamos da rua Deixa eu contar pra vocês como é que foi lá Porque eu não gravei lá Porque foi muita correria Tive que ir em cartório, enfim Chegamos, a gente foi na rua Resolveu um monte de coisa Comprou uma rodinha da bicicleta do Theo Amanhã eu vou mostrar a bicicleta pra vocês com calma E aí, beleza, né? Fomos lá A Wesley comprou os parafusos Lembra que eu falei? Que a cama não tinha vindo com os parafusos? Wesley foi lá Comprou os parafusos Chegou aqui Os parafusos eram grandes demais Aí a gente teve que cortar O Wesley cortou oito parafusos Pra colocar na cama E aí, beleza, né? Quando ele terminou de cortar Ele falou assim Caramba, mas como que eu vou montar essa cama aqui e tal? Ele tava analisando Porque essa cama Ela é fixa ali, ó Depois que tiver montadinho Eu vou mostrar pra vocês Ela é fixa ali É tudo É um conjunto, sabe? Cama, guarda-roupa E ele Como é que eu vou montar isso aqui e tal? E foi e começou a analisar E ele descobriu, gente Que essa parte aqui, ó Abre E que isso aqui embaixo É um baú E os parafusos da cama Tava dentro desse baú Ou seja, a gente comprou o parafuso Sem necessidade Aqui tava os parafusos Tava a tomadinha Porque ali dentro tem uma tomadinha Que liga na tomada Pra se quiser carregar Liga uma baju Enfim Gente, tava tudo lá dentro Resumindo Ganhei mais espaço Pra poder guardar as coisas Que tá faltando Que ainda tem ali uns Treco pra guardar, sabe? Edredom Lençol Ganhei mais espaço Pra guardar algumas coisas Enquanto meu guarda-roupa A gente não compra E nem precisava comprar os parafusos Olha só Isso aqui abre E olha isso Coloquei já até um Lobinho do céu ali dentro E aí Ganhei mais espaço Meu povo Aí essa parte da cama Ela vai ser fixa aqui Que é a caminha do teu, né? E aqui ele vai colocar as portas Que tão ali Pra pôr Isso aqui é também da cama Enfim A gente vai terminar de montar isso aqui E eu mostro pra vocês como que Realmente vai ficar Mas eu tô muito feliz Com esse espaço novo Que a gente ganhou E a cama tá tomando forma Já tá fixando as portas lá, ó E é assim A cama tá fixa Falta pro colchãozinho dele E o guarda-roupinha, ó Tanto que é bonitinho Por enquanto vai ficar aqui Depois vai pro quartinho dele Ai, que bonitinho Por fim, vencemos, pessoal Terminamos ontem a noite Já tarde Por isso que eu tô filmando Agora de manhã pra vocês Guarda-roupa e cama montado O Theo já tá ali estreando Já dormiu essa noite Na cama dele Dormiu a noite todinha E ali ficou assim, ó Botei uns lençóis aqui Por enquanto Que ainda vou comprar Os lençóis da cama dele, né? Porque agora eu tenho Que trocar os jogos E tudo Mas olha só Ficou bom demais Aí que a minha Eu já dei arrumada também Coloquei a mala ali Que não coube ali embaixo A outra coube Essa aqui ainda não E aí a bagunça Tá diminuindo Tá faltando pouco Pra finalizar É isso, meu povo Eu vou finalizar esse vlog Por aqui Pra não ficar muito longo Aos poucos A casa tá tomando forma Então é ter paciência mesmo Os quartos já começaram A pegar forma E é isso Eu espero muito Que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje Se vocês gostaram E deixem o like Então não esqueçam De se inscrever no canal Beleza? E, gente, é isso Eu vou trazendo atualizações Conforme eu for conseguindo Tá bom? Então, beijos e até o próximo vídeo Tchau!